A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos gueto brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Sabadão, tranquilão, coloquei minha melhor vez Você vai gostar, onde? Batalha da Leste Minha real, essa porra não é teste, aonde você tá? Batalha da Leste, ô, 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 ô Nem caralho, não é escaralho, não é escaralho Vô, 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 dá Máximo respeito, Batalha da Leste Rimas em três, dois, um, rima A bagança natural, a lema fita de costume Batendo em MC que só tá aqui pro volume Toda semana cola uns MC diferente Pensando que vai rimar bem e volta sem os dentes Nunca te arrumar nada, independente do adversário Porque com certeza pra mim você é pecário Independente de questão de desobediência Noi vai cair pra rima e eu duvido que hoje você vença Fechou? É um ataque básico, só que é prático Dessa forma que eu tô jogando no sistema tático Pra te mostrar que eu sou um dos cabra da peste Nesse sistema tático sou o meu partilheiro da Leste Boa tarde pra nós, hein? Yeah! Ah! Provei cartilheiro, sempre foi que atirador na frente Por isso eu tô na disciplina A dúvida que você coloca é a certeza que eu coloco na rima Isso é o que difere, quem quer ser diferente Quando eu batalho aqui, eu não volto sem os dentes Volto com disposição, com glória ou devota Mas a vitória é voltar sabendo que eu fiz história Independente do resultado, você embraza Eu faço alguém presente e voltar melhor pra sua casa Pensar em fazer sorrência no palco e rimar também Hoje tem quatrocentos, um dia só teve cem Hoje que tava cheio, um dia não teve ninguém Ou seja, nós faz o rap, o papo da vida de alguém Ou seja, nós faz o rap, o papo da vida de alguém Ou seja, nós faz o rap, o papo da vida de alguém Vamos 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 Tudo que vai Volta E quem terminou? Começa! Aí, deixa o like nessa porra! Nunca te pedi nada! Me vem! Me vem! Me vem! Me vem! Me vem! Me vem! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver! Quero ver! Sangue! Aqui na Leste vai ter! Sangue! Vou! 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 Vem caralho! Vem caralho! Vem caralho! Vou voltar! 5 e 3! 2! 1! Viva! Toda semana tem colado uns MC diferente Um público diferente Os mani mini inteligente Tem uns moleques rica Que pisa aqui em cima Tudo muda menos o Depay que traz a mesma rima É isso aí! Eu tô seguindo mano falando Sobre coisas que eu já vi outros atacando Faço grana com rap Isso não lhe vende É de Pai e de Paypal Quem ganha dinheiro aprende É isso aí! Hoje nós é preende Invisto na minha rima e no palco Então nós empreende Aprende como é fazer rima E hoje você arca Um bom empreendedor Criou uma empresa de palavras É uma empresa de palavras Só que a sua rima parceiro Foi muito fraca Também faço dinheiro Porque eu rimo pra caralho Trabalho gera retorno E retorno gera trabalho Sim! Ooooooooooooooooooo Adquire! Tá vendo? Como o freestyle aqui sendo de skinny Parceiro! A diferença eu faço na instrumental Falou que eu mando ataque diferente Mas a sua rima aqui é sempre igual Não adianta você falar Que bola é isso diferente Pois eu sou eu que farei E que volta sem os dentes Porque você me entendeu? Como eu disse É um river pra caralho É rimador da minha carteira de trabalho Fechou! Seu próprio amigo Depois manda a mesma rima E nunca batalhou comigo Ooooooooooo Vencerou! 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 Balulho! Quem gostou da cima? Mais de Gomez! Ooooooooooooooooooo Quem gostou da cima? Mais de Gomez! Aê! Chão sai com vontade Aê! Oooooooooooo Mais de Gomez! Oooooooooooooh Para o limão pra cima, quem gostará se vai te der, vai Quem quer terceira mão de cavernão, subduquês? Saia! Pra todas as minhas primentes e pra todos cada vez eu diga zona Leste! Leste! Pra todas as minhas primentes e pra todos cada vez eu diga zona Leste! Leste! Uou! 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 Vem caralho! Vem caralho! Vem caralho! Vom vô! Vom vô! Rá! Vim mais de 3, 2, 1 e lá! Trabalho gera esforço, esforço gera trabalho, caminho gera esforço, esforço não leva atalho Por isso que eu vou na viagem, trabalho gera esforço, esforço o suor e o suor gera coragem Essa é a diferença de quem vem da presença e independente da sua grande inadimplência Rebatalhar comigo tem que eu queria um oponente, eu sou sangue, suor e sabedoria Essa rima é do Lenon, tudo bem vou concordar Só que eu tenho uma parada, que agora eu vou te explicar Eu já sou corajoso, só se daqui nessa parada Foi seu primeiro passo, não existe caminhada Vistou! É um raciocínio que você não tá tendo, por isso tem trinta e grino A diferença é que eu sou aqui no Palua Com a caminhada escrita, hoje eu tô apagando a sua Não vim apagar sua caminhada, eu tô na memória Vim dobrar sua caminhada, patrifica a minha história Vem dobrar sua caminhada, seu iluminismo Seu primeiro passo, ele disse, isso tá business Isso diz, não abismo não, porque eu tô rimando Tá vendo que no verso cê não tá interpretando Parceiro, isso é indescritível Cê quebra o bar a sua trajetória, então triplica o seu nível Meu nível tá complicado, é só olhar pra competição Vê onde eu já golei, onde eu já fui campeão MC de nacional, isso não é lamentável Não vim ser indescritível, eu sou filho do improvável Você é bom, mas isso não adianta Por isso que na base, você vai virar janta É como o Jonga disse, cê não entra na mente Falar de competição, nossas divisões diferentes Divisão tá diferente, mas mesmo só na camisa Que entra no campo, aplaude, joga muito e ganha brisa É sempre a diferença, por isso entendo Não multiplico divisão, só somo meu dividendo Só somo meu dividendo Só que na base, mano, cê não tem o desempenho A diferença é que eu faço mal olharem Eu era ruim, fiquei menor de tanto, eles me criticarem Barulho com esse randê! 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 Na moral, valeu DJ, é pra eu sair com vontade, por favor, façam barulho Barulho com quem gostou das randê de Gomes! Barulho com quem gostou das randê de Depay! Barulho com quem gostou das randê de Depay E eles são salvos que vai fazer, mas é barulho com Depay na família!